Bem gente, olha só, vocês me perguntaram pra caramba como é que eu faço pra ir pra escola Então hoje a gente veio aqui Então hoje a gente veio aqui pra eu fazer um resumo do que eu faço pra ir pra escola, beleza? Então gente, olha só, nossa, hoje tá muito frio aqui no Japão Então eu tô até de blusa aqui, ó, você pode ver aqui Bem gente, olha só, basicamente pra gente chegar Pra mim chegar é o lugar que eu tenho que ir pra ir pra escola Basicamente meio que ou eu vou andando ou eu vou de bicicleta Bem, porque basicamente pra me chegar lá eu preciso ir em uma estação de trem Porque é tão longe assim Uma coisa que vocês perguntam bastante pra mim é se a minha escola é brasileira ou se ela é japonesa E sim, ela é brasileira, porque eu não sou japonês, né? O ruim de agora é que já já vai escurecer, gente Mas tudo bem, eu acho que dá tempo aí da gente mostrar tudo clarinho Bem gente, olha só, geralmente eu vim aqui de bicicleta Então tem que ter algum lugar pra gente colocar bicicleta, né? Então geralmente a gente coloca por aqui, né? Que no caso é o estacionamento de bicicleta E bem que tem algumas que ficam aqui a noite toda Porque tem umas que eu vejo aqui todo dia e tá sempre aqui Geralmente a gente fala pra você que eu coloco a minha bicicleta Ela é mais ou menos por aqui, ó, gente Bem gente, olha só, basicamente aqui é a estação onde eu pego o trem E sério, na minha opinião ela parece muito uma igreja, gente Saca só, tipo, ela é pontudinha, tem um vidrinho ali, ó Nossa, eu não sei porquê Adinha no comentário se você acha que parece uma igreja também E bem do ladinho da estação tem um lugar onde você pode comprar refrigerante Pode comprar café, pode comprar suco Ó, saca só, tem até suco de tomate aqui, gente Suco de tomate Bem que um dia eu poderia fazer um vídeo experimentando todas essas bebidas aqui, né? Ia ser bem interessante Então eu quero que vocês façam o seguinte, gente Deixa no comentário se vocês querem ou não que eu faça um vídeo De experimentando bebida japonesa Saca só, gente, tem até uma Coca-Cola de café aqui Bem, gente, olha só, não vou entrar ali porque tem que pagar pra entrar Mas basicamente é ali onde eu sento todo dia esperando o trem E aí ele passa A gente vai pra cidade onde tem que ir pra mim pegar o ônibus pra ir pra escola Bem, gente, olha só, eu sei que a maioria não sabe por isso que eu vim aqui contar Basicamente eu faço o seguinte pra ir pra escola Eu venho nessa estação, pego o trem, fico mais ou menos 40 minutos no trem E depois eu pego o ônibus pra ir pra escola Isso dá mais ou menos uma hora até eu fazer isso E basicamente eu saio de casa 11 horas e chego lá meio-dia Bem, gente, olha só, eu encontrei meio que parado aqui Mas basicamente o ônibus que eu vou pra escola é esse daí Não esse, mas é parecido com esse Bem, gente, já que não tem mais ninguém aqui na estação Então eu vou mostrar pra vocês basicamente como é que ela é Bem, aqui a gente compra as passagens pra gente viajar Se eu fosse pagar minha passagem normalmente Eu pagaria 550 ienes Que é tipo 16 reais, é 7 Mas no meu caso eu uso esse cartão aqui Que é um cartão de estudante pra trem, né? Então fica mais barato Bem, basicamente eu pego esse trem aqui de 11h27 E eu chego lá meio-dia e 5, meio-dia e 7 mais ou menos E bem, gente, no caso eu passo esse negócio ali naquela parte azul E aí eu libero pra ir pra lá Porque se eu for tentar ir pra cá sozinho Sem passar esse negócio Basicamente ele vai apitar um negocinho pra mim e fazer pim-pim Aí você deve se perguntar Nitro, nunca deu nada de errado? Pelo amor de Deus, gente Deu muito errado várias vezes Vou até contar uma delas agora Que basicamente é o seguinte Teve uma vez que o meu cartão ele venceu Porque sim, esse cartão ele tem uma data de vencimento Eu não sei se você tá vendo porque pode ser que tá desfocado Mas ele tem um número aqui E o número no caso é 12h5, né? Que no caso vai vencer dia 5 do 12 E meio que... Em vez que eu me esqueço Meio que, eu não sei porquê Mas o cartão ele passa pra ir Mas na hora pra sair da estação Que no caso tem que passar de novo os cartões pra sair, né? No caso o cartão ele não passou, gente E aí o que aconteceu? Eu fiquei lá umas meia hora lá na estação Fiquei preso na estação Porque eu não poderia sair Aí eu tive que ligar meu professor E aí ele falou pra mim pular a catraca Mas uma coisa que foi engraçada nesse dia Que apareceu um velhinho E ele falou meio que pra mim pular a catraca Aí você pergunta Ah, mas Nitro, como você sabia? Sendo que você não fala japonês Então ele começou a fazer alguns gestos pra mim E aí eu adivinhei que ele falou pra mim pular, né gente? Porque ele fez tipo Pula aí, menino E teve uma vez Que eu acabei dormindo No trem Você acredita nisso, gente? Eu acabei dormindo no trem E aí eu fui parar do outro lado do estado do Japão Aí você pensa A confusão que foi Esse dia Na real, gente Geralmente pra mim chegar Umas seis horas em casa E nesse dia eu cheguei às nove horas Por quê? Porque eu fiquei preso no trem Fiquei preso na estação Fiquei do outro lado do estado Aí você pergunta Ah, mas Nitro Você tinha seu celular E você poderia ligar no mesmo? Então Eu não poderia Porque meu celular tava sem bateria Aí no caso Nesse dia Eu tive que Tentar falar com o motorista japonês E Pra ir embora pra casa, né? E como eu não sei nada com nada É... Eu tive que falar pra ele Tipo Que eu não sabia japonês, né? E depois eu falei o nome da minha estação Aí eu lembro que ele falou alguma coisa Sobre trocar de trem e tal Ele me ensinou certinho Ele... Nossa, foi muito simpático comigo, gente Na real Se ele não tivesse Me ajudado na hora Provavelmente eu dormi na rua Porque eu não saberia o que fazer, gente Tipo Na real Ô, vou falar a verdade pra você O que eu tava pensando na hora Eu pensei Que que eu vou comer de janta Na real É sério Era isso que eu tava pensando Por sorte Eu acabei voltando nove horas E aí eu voltei Comi, dormi Foi uma beleza Naquele dia Ai, eu fiquei muito feliz E tipo É engraçado Porque eu usava todo dia Esses maquinistas aí, né? Que no caso é motorista de trem, tá ligado? Eu falava assim Ah, esses caras falam Com uma voz muito engraçada Eu não sei porquê Tipo Em todos eles falam com uma voz Meio que fanha Eu não sei porquê Eles falam tipo assim, ó O nome da minha estação O nome da estação que eu desço hoje em dia É Imaotari E aí ele falava assim, ó Imaotari Imaotari E aí eu usava todo dia Mas hoje em dia Eles são meu herói Ah, acho que eu não diria herói não Eu acho que eu diria que eles são Legais Gente, já que eu tô aqui Eu queria aproveitar e pedir o like de vocês Já que no último vlog Vocês deixaram mais de 2.200 likes Pelo amor de Deus E isso em 3 dias, gente Pelo amor de Deus No primeiro dia já tinha batido Quase 2.000 likes, gente Caramba Vocês são demais Muito obrigado Muito obrigado mesmo Na realidade vocês são os melhores inscritos Que alguém poderia ter Mas pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado desse vlog Já sabe Deixa aí o seu beijão no like Compartilhe para os seus amigos Um grande abraço Valeu, falou E Tchau Fui